Novo desafio, você consegue deixar o like antes que o Knuckles vira o Super Knuckles? Conseguiu? Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu já quero mostrar pra você aqui uma evolução do Knuckles do filme porque eu acho que esse aqui, galera, no Sonic Movie Experience, ele vai adicionar o Super Knuckles o Super Knuckles do filme, que vai ficar uma forma rosa. Eu tinha visto esse tempo atrás, galera, que tem uma nova forma do Knuckles, que é uma forma dele verde, tá ligado? Que eu achei que foi legal pra caramba. Então, pode ter no filme 3? Com certeza. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui as versões que tem aqui, né? Ontem tava com o sistema de VIP, galera. Pra quem não sabe, ontem o VIP tava virar pra todo mundo aqui no servidor, né? Pra galera testar, se quiser ou não comprar. Deixa eu ver, até ver aqui se aumentou as vendas desse jogo. Já lembrando, já deixa aqui o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo. Mais uma série de evoluções pra vocês. Sonic Movie Experience. Deixa eu ver quantas pessoas já comprou esse packzão VIP aqui. Que eu acho muito da hora. Vou descer toda a equipa aqui. Vamos ver. 13 mil pessoas, mano. Caramba, isso aqui incentiva mais, galera. O próprio criador é colocar mais e mais personagens aqui. Eu vou... Eu fico aqui? Não, eu vou pro novo mapa, né? Deixa eu tirar isso aqui. Teleporte. Eu vou pro mapa Mushroom Planet. Porque eu acho legalzinho mostrar as versões do Knuckles lá, tá ligado? Porque a primeira apareção dele, eu acho que foi saindo de lá. Na verdade, ele tava indo pra lá, né? Nesse mapinha aqui. Aqui, ó. E também como tem uma nova versão dele, né? Aqui no sistema de Characters, nós temos o Kid Knuckles. Que é uma versão dele buga-luga, que eu achei que ficou muito legal. A mão dele parece madeira, mano. Olha que engraçado a textura que usou. Aqui, tá vendo? A porradinha. A máscara dele. Olha que legal aqui. Cara, achei legal. Aqui não tem o nome falando da tribo dele, mas esse aqui é a versão dele. Kid Tribo. Que eu acho que apareceu na parte do filme. Né? Essa versãozinha dele aqui. Deixa eu ver a velocidade dele. Ele é uma versão pequenininha, galera. Ele não tem o sistema de Dash. O Lightning dele não tem, tá vendo? O máximo que ele faz é correr, ó. E dar uns mortalzinhos assim, ó. Mas não tem a outra versão bolada dele não, ó. Aqui. Não dá muito pra perceber isso daqui. Aí a outra versão dele seria o Knuckles normal. Aqui. Não, o normal é entre aspas, porque agora tá em evento de natal. Pera aí. O outro tem... Tem... Tem o... Um Spin Dash bolado? Deixa eu ver. Eu não tinha percebido isso. Ó o outro também tem, ó. Mano, olha que engraçado que fica, galera. Isso aqui. Dá pra você ver a cabeça dele girando ali. Deixa eu pegar aqui. Knuckles. Esse Knuckles aqui. Ó. Ó a luva dele aqui. Olha aqui, ó. Desse aqui tá mais normal a textura, galera. Tá vendo? Um pouquinho mais limpinha. O outro parece um pano ou, sei lá, um pouco de madeira bolado diferente desse aqui. Esse aqui tá em evento de natal ainda. Pensei que eles caras já ia tirar já. Não sou uma atualização ontem, eu acho. Né? Ontem e hoje. Ele foi tirar o sistema de VIP pra todo mundo. E essa toquinha é muito louca aqui que eu acho legal, ó. Mas é porque é natal, né? Passou o natal, já pode tirar essa bodeca aqui já. Acho que ele vai atualizar hoje e voltar o Knuckles o que era antes, tá ligado? Ó. Deixa eu dar um pulo aqui. Esse aqui tem a versão Dash dele também, ó. Tem a padrão e a Dash, ó. O padrãozinho dele, ó. Eu acho muito da hora esse sistema do Dash desse servidor justamente porque o Dash sai das costas dele, ó. Tá vendo? Não. Aqui. E a última versão dele que veio adicionando, pelo menos aqui, por enquanto. Porque você pode ver aqui embaixo tem slot pra mais três personagens, galera. Ele pode adicionar o Super Knuckles do filme, né? Que eu achei legal pra caramba colocar aqui. Aí foi o que ele veio adicionando a versão Surgeon Knuckles. Que é essa aqui, ó. Essa Surgeon Knuckles é legal, mano. Tem outro servidor, galera, que tem esses membros do Knuckles aqui que eu acho que eu vou mostrar pra vocês também, tá ligado? Eu faço uma compilada em dois servers diferentes que tem os do filme e tem essa versão Surgeon. Acho que só não tem a Super, mano. Essa Surgeon é legal por causa dos raios que soltam nele, ó. Aqui, ó. Ó. Eu não lembro se eu tinha feito o exemplo de corrida dos dois pra ver se esse daqui é mais rápido que a outra versão, mano. Que é a versão padrão. Você cria rápido, ó. Bate a cabeça na parede, desgira. Pra todo lado, ó. Iluminação aqui. Esse aqui é o primeiro que eu queria mostrar pra vocês. Vamos no outro server lá, porque no outro server também é bem legalzinho mostrar essa mesma pegada do Knuckles. Aí, galera, eu entrei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro aqui, deixa eu fazer isso aqui. Vou dar um run aqui pra eu conseguir correr. Eu vou andar até pra cá, ó. Eu vou entrar aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Esses dois servidores que eu mostrei pra vocês aqui, galera, são os melhores que tem do sistema de filme, ó. Tá vendo? Sonic the Hedgehog 2, Movie Pitcher Act Packer. Aqui nós temos o outro Knuckles, ó. Olha o Knuckles. Esse aqui eu acho que não tem a forma BB dele, né? Deixa eu ver, dá um besou aqui. Não, acho que eles chegaram a adicionar. Ainda eu tô esperando que seja adicionado o Shadow e o Metal Sonic que tá aqui na parede, galera. Mas eu acho que ele só vai adicionar isso aqui quando lançar o filme. Então, lá vai pra mais um one aí pra frente a ser adicionado. Poderia adicionar antes, né? Mas, né? Vamos lá, galera. Deixa eu ir pro mapa. Eu acho que o mapa é mais claro. Mano, tem um caminhão aqui. Por que os caras adicionaram um caminhão aqui? Nem sabia que tinha como chegar o caminhão aqui. Veio adicionando também, galera, o novo mapa do Frontiers. Tem aqui, tá ligado? Eu não sei aonde. Que eu acho que não deu tempo de procurar ainda. Mas eu acho que deve ser algum portal bolado, perdido durante o mapa. Igual do que foi do outro, tá ligado? Aqui, ó. Deixa eu dar um bizu. Ó, ele tem a forma padrão dele, que seria esse aqui. Ó, o Tenão. E tem a Surge, ó. A Surge desse daqui, galera, é mais legal do que do outro servidor, tá ligado? O Asra ainda aqui é mais branco. Lá é vermelho, meio padronesco dele, ó. Esse aqui é rápido também, ó. Esse aqui tem o sistema de dash também, ó. Eles aumentavam pra caramba esse negócio aqui em cima. Deixa eu dar um bizu aqui, galera. Calma, cadê a rua? A rua tá ali, ó. Eu queria ver se o portal de um negócio tá perto do outro, mano. Deixa eu subir aqui. Esse aqui não dá pra saber se tem... E logicamente, esse aqui tem mais ataques especiais do que a outra versão. Será que o portal do Frontier está aqui no lugar onde eu fui pra derrotar o robozão? Deixa eu dar pra cá, ó. O meu dash ele aparece aqui. Será que ele tá aqui? Eu tava pensando que ia ser essa caixa aqui, ó. O portal. Pra você teleportar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ou eu tô ficando maluco. Porque não faz nada assim. Não faz nenhum sentido ter uma caixa iluminada aqui. Isso não é aqui pra teleportar. Aqui é pra fazer a quest direto, galera. Aqui é pra fazer a quest, ó. Deixa eu ver. É, aqui é pra fazer a quest. É pra teleportar pro estágio, sei lá do que. Mas então não é aqui. Será que eu tenho que achar outro... Outro... Outro altar, mano? Deixa eu ir pra um mapa aqui, ó. O cara me deu um porradão ali, mano. Não, pra cá não é porque aqui é o portal. Se eu ir pro lobby, ó. O cara tá se atacando ali, ó. Deixa eu tirar o surge, que esse barulhinho é muito chato desse sistema de... Ó, pra cá é os padrões dali. Vem aqui. Ah, aqui tem os mapas. Só que não tem o mapa da... The Frontiers aqui. Mano, eu tô vendo o chão. É impressão minha. Rapaz, esse. Deixaram o chão transparente. É que legal. Você quer aquele ali na frente ali? Que negócio pra atravessar? Vem que tem umas partes que você pode subir, galera. Tá vendo? Deixa eu ver o que eles colocaram aqui. Tá. Update. Sonic Frontiers. New Badge. ADD estágio 3. Frontiers Badge Recarry. Foi ensinado o mapa de Natal. Aqui, na verdade, não atualizaram a change log da parede pra colocar esse negócio aqui, mano. O outro Knuckles que tem aqui, galera. Eu acho que esse aqui é o padrão. Deixa eu ver. Metal Knuckles. Aqui, ó. Knuckles. Tem outro Knuckles. Deixa eu pegar esse. Cara, deve ter o Knuckles. O Knuckles Knuckles, ó. Tá vendo? Esse aqui tem a forma rosa, só que não é do filme, né? Aqui tem a forma rosa dele aqui. A forma super. Esse aqui eu não lembro como que faz isso. Será que tem ninguém? Não tem que dizer. Ah, não. Esse aqui é a mesma pegada do outro. Tem que juntar o Esmeralda do Caos, mano. Deixa eu ver se eu acho o outro Knuckles aqui, galera. Eu tenho quase certeza que tem o Knuckles da tribo aqui, mano. Deixa eu dar o mesmo metal. O Metal Sonic, mano. Silver, o Vector. Tem a versão de Natal dele também que tá aqui, ó. Ah, o Natal dele, ele coloca... Cresce umas gaia nele ali. Tá, esse aqui. Não. Não tá pra cá. Ali é os outros pontos. Será que tá aqui? Aqui é Event Characters. Será que é algum evento? Ah, não. Esse aqui é do Fantasma e aquele outro ali do negócio. Não é. Então não tem nada a ver aqui, não. Obrigado, jogo. Deixa eu entrar, mas não deixa eu sair mesmo. Deixa eu vir aqui, galera. Deixa eu ver se tem pra cá. Aqui eu já vi. Shadow. Será que tá aqui de Knuckles? Knuckles ali, pá. Ali nós temos o Tails. Tem o Knuckles Cavaleiro. Aqui. Mano, esse Tails Blacksmith é muito da hora, mano. Aqui as outras duas versões também que tem que ser lançada. Não sou ainda. Um cavalo aqui, um sobozinho. Pô, devia ter aqui, mano. Será que é alguma... Será que é alguma... Game Pass? Se é que aparece... Ah, no Clássiqueiro vai aparecer ele, galera. Se eu acabar pesquisando pelo Clássico, ó. Aqui nós temos, tipo Sonic Mania. Sonic Mania tem ele, ó. Ou não. É isso aqui. Sonic Mania não tem nenhum Sonic. Não faz sentido nenhum pra mim. Eu tô dando a pressão o Shadow ali, mano. Aqui, na verdade. Vem pra cá. Ah, é de... Ah, é de... O Riders. O Turbo. Noturno. Sonic Boom. Sonic Boom tem ele, mas... Uma versão mais adulta dele. Aqui, ó. O Sonic Clássico. Aqui, ó. Não. É o Knuckles, só que não seria o Knuckles... Versão Bugaluga, galera. Eu queria ver a versão Bugaluga dele. Ah, o Spee aqui. Tem o... Caralho, que da hora. Aqui tem até o Metal Knuckles. Versão clássica dele, mas não tem a outra, ó. Aqui umas versões. Ó, o que é isso? Ah, a versão dele é Halloween. Oxe, esse aqui eu não tinha visto, não, ó. October Badge. Não sabia que tinha isso aqui, não. Esse aqui é uma árvore de Natal normal? É a versão do Sonic Clássico. Caramba, é isso. Esse aqui tá aqui... Deixa eu dar um bisu. Se esse aqui tá aqui... Será que eu tenho uma versão... Da versão moderna dele também? Cadê Badge aqui? A do Knuckles dele ficou legalzinho, mano. Sonic Mania, passo. Sonic CD. Essa aqui não foi atualizada nada. Cadê? Ah, não. Acho que só tem da clássica mesmo. A Boom aqui já seria diferente. Ah, não. Pior que tem, ó. Ó. Esse aqui seria a versão dele um pouquinho mais moderna, mano. Aqui, ó. A árvore de Natal ali, ó. O Knuckles Boom aqui. Só que a versão... Deixa eu pegar, parceiro. Eu peguei o negócio e saiu. E ficou... Bloqueou a parte do chão. Deixa eu pegar o Sonic Boom. Ah, legal, ó. Mas as outras duas aqui bloqueou. Ah, não. Agora deu certo. Mano, ó o tamanho do Knuckles. A versão dele, Natal. Pô, os caras devem ter adicionado isso aqui no filme, ó. Ali é normal e aqui é de Natal, ó. Então eles meio que misturaram as duas e colocaram duas versões aqui, mano. Cadê? Cadê? Cadê aqui? Então por que é que do filme os caras não fizeram isso? A gente ficaria mais legal do filme aqui, ó. Adicionar umas versões aí. Deixa eu dar um bisou. É, não tem não, ó. Mas, galera, eu só queria mais mostrar pra vocês a evolução aqui dele. As três formas. A Super ainda vai ser adicionada. Tomara que mais rápido possível, né? Já que eu adiciono essas aqui. Curtiu, check it, like. Compartilha com o meu e-mail e seu canal. E até a próxima. Esse é o melhor que tem, mano.